Bom dia a todos, é com alegria renovada que nós nos encontramos aqui domingo pela manhã para que conversemos à luz do Cristo sobre as mensagens sempre renovadas também do Evangelho. E é com esse propósito que nós então nos encontramos sob aqui os auspícios da nossa Casa Espírita Chico Xavier, desta vez na modalidade online, já que por questões sanitárias estamos aí com vedação das autoridades para que façamos a reunião pública. Mas como a internet nos permite essa aproximação, o prosseguimento dos trabalhos, então nós não deixamos de estar presentes aqui fazendo os nossos estudos, sempre proveitosos da doutrina espírita. E desta vez, como os amigos podem perceber, nós não estamos lá nas dependências da nossa Casa por essas questões que nós acabamos de dizer. Mas isso não impede que nós realizemos os estudos e busquemos sempre com o entusiasmo, que é necessário sempre, busquemos então um pouco mais de luz, experimentar dessa luz divina, pela qual tanto nós ansiamos, mas que na sua generalidade pouco fazemos. Mas a doutrina está aí para nos exortarmos, para nos inspirarmos e para nos convidar a esse banquete que é justamente o banquete das verdades crísticas. Renoso aqui o meu cordial bom dia, sempre honroso falar aos amigos e já antecipadamente agradeço pela atenção de todos. Vamos à nossa prece inicial para que nós iniciemos então com os estudos desta manhã. É necessário que elevemos o pensamento, coloquemos a nossa mente em um ponto fixo, que pode ser a nossa Casa Espírita, pode ser o nosso lar, pode ser a imagem do Mestre Jesus, enfim. O importante é que fixemos a nossa atenção de forma a não dispersarmos durante a prece. Como sempre, nós iniciamos com a gratidão plena ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de aqui nos congregarmos, ainda que humildemente, modestamente, mas sempre com a honestidade necessária para buscarmos as verdades supremas. Agradecemos também aos espíritos mentores da nossa Casa Espírita que velam diuturnamente aquele ambiente, de forma que ele seja sempre acolhedor e sempre uma fonte de orientação para todos nós que buscamos algum tipo de cura, algum tipo de conhecimento, enfim, alguma instrução relativa ao plano espiritual. Vamos também agradecer aos espíritos protectores dos nossos lares, aos nossos amigos que nos protegem também mais de perto, a eles todas, toda a nossa profunda gratidão. Importante que sintamos neste momento toda a magnanimidade dos bálsamos que já somos capazes de receber envolvendo-nos com a luz imacessível do amor. à aqueles que deixaram a água para ser magnetizada. Pedimos aos amigos da espiritualidade que ministrem a esses recipientes o lenitivo necessário a cada um de nós. e por fim nós rogamos que os ensinamentos dessa manhã possam ser assimilados, compreendidos com o maior nível de profundidade possível graduado à capacidade de compreensão de cada um de nós. Certos de que não estamos aqui para ensinar, mas sempre para aprendermos juntos. E uma vez mais, agradecendo a Deus em seu nome, nós iniciamos os trabalhos desta manhã. Que assim seja. bem, nós temos aí, como já foi divulgado, o estudo a respeito de uma daquelas bem-aventuranças, daquelas maravilhosas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe em seu evangelho. é importante nós sempre lembrarmos que o evangelho, mais do que o fator histórico, nós precisamos penetrar na sua essência, justamente aqueles princípios morais que Jesus nos legou na sua passagem há dois milênios. E não são princípios morais de uma época, não são princípios morais de um povo, mas são, como nos explica André Luiz, são o conjunto de leis universais. André Luiz chama de código de princípios morais do universo. olha que lindo, que maravilhoso, nós, como seres humanos aqui no planeta de expiação e provas, já termos a condição de receber diretamente do mestre Jesus, em sua passagem uma noção sobre esses princípios. Tudo que nós já podíamos e podemos assimilar e praticar. Porque evangelho, como nos diz Emmanuel, se é para ser conhecido, se é para ser compreendido, é muito mais para ser vivido. portanto, nós, cada um de nós precisa ser o próprio evangelho de Cristo. Olha que linda, essa orientação que nos traz a espiritualidade. E é nesse sentir, é nesse tom que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre aquela bem-aventurança que Jesus disponibilizou para a posteridade e é conhecida como sermão do monte, o sermão da montanha, enfim. Mas nós vamos nos deter hoje lá na bem-aventurança que se refere à mansidão, à abrandura, à afabilidade, à amabilidade. Situação essa que ainda nós, a humanidade como um todo, não conseguiu ainda realizar, porque todas essas virtudes precisam ser realizadas, não podem estar apenas no plano do intelecto, elas precisam fazer parte de cada átomo do nosso ser, do nosso ser material e depois de cada átomo do nosso ser espiritual. Bem, o tema é a mansidão bem-aventurada. Diz lá num breve texto que foi disponibilizado que o evangelho inexedível de Jesus dentre os magnânimos postulados da sublime moral apresentada à humanidade proclama a mansidão como uma das condições condições para que o homem experimente os prazeres próprios da alma harmonizada com os valores imperecíveis da vida evolucionária. Os mansos disse o mestre herdarão a terra. E aqui nós temos dois pontos interessantes, quando diz postulados da sublime moral. É preciso que nós entendamos isso daí de uma maneira bastante razoável. Sublime moral. Não é, portanto, a moral dos homens, a moral que a humanidade vai alterando ao longo do tempo de acordo com o seu processo de evolução. Não é essa a moral. mutável. É aquela moral perene. É a sublime moral. A própria palavra sublime já remete para algo que seja divino ou bem próximo do divino. E essa é a função do significado da palavra sublime. Então, é a sublime moral. Aquela moral irretorquível, aquela moral incontrastável que é a própria moral divina. Essa que regula, essa que equilibra e essa que harmoniza toda a criação. É essa moral que nós precisamos realizar em nós, na nossa trajetória evolutiva. Não é se apropriar dessa moral, porque essas virtudes celestes não são apropriáveis. nós precisamos cada vez mais desenvolver a condição para acessá-las, para alcançá-las quando assim se fizer necessário. Ou seja, no nosso cotidiano. A paciência é uma dessas virtudes. Então, há momentos do dia que eu preciso exercer essa paciência. Então, eu acesso essa paciência. E para isso, eu preciso construir um caminho que me conduza até a essa virtude. Esse caminho é exatamente um caminho interior, um caminho personalíssimo, íntimo. Bem, então, essa mansidão como condição inafastável para que o homem herde a terra. Foi assim que Jesus se referiu. herdar a terra. Se há dois mil anos isso para muitos ainda não tivesse uma clareza talvez mais ampliada, hoje, passados então dois milênios e com todo o esforço que a espiritualidade vem realizando para que nós compreendamos realmente esse momento esse momento de transição pelo qual o planeta passa como uma ação programada pelos engenheiros cósmicos, pelos engenheiros do espaço, ou seja, esses nossos irmãos maiores, isso faz parte da evolução do próprio planeta. e nós que nos vinculamos, que nos encontramos vinculados ao planeta precisamos acompanhar esse momento evolutivo da nossa casa universal. E já sabemos por meio de muitas informações de todas as fontes possíveis, não só dentro do espiritismo ou da doutrina espírita, mas também outras fontes já nos informam que nós estamos vivenciando esse momento da transição planetária. A Terra se graduará dentro da hierarquia dos mundos, dentro da hierarquia das casas celestes, como um corpo vivo, a Terra é um corpo vivo também, tem um espírito que a mantém, mas enfim, e nós precisamos acompanhar então essa evolução. Se nós não conseguirmos acompanhar essa evolução, nós precisaremos mudar de domicílio, é assim que nos explica a espiritualidade. E aí nós iremos então para uma outra casa apropriada ao momento evolutivo que nós nos encontramos, porque aquele que nós precisávamos alcançar, nós então não teríamos alcançado. Então, essa transição planetária é que de acordo com o espiritismo será um mundo que é chamado de regeneração, alguns chamam de provas e regeneração, porque o momento expiatório ou o momento da expiação então já teria ou deveria ter sido superado pela humanidade e aqueles que não conseguiram então terão a oportunidade de continuar o seu processo evolutivo numa outra casa universal. é assim que nós aprendemos, é assim que é nos informado. Muito bem, os mansos herdarão a terra. Olha que lindo, o que Jesus está dizendo com isso? Muito mais do que sermos bonzinhos, usando um termo que geralmente se usa, muito mais do que isso é desenvolvermos um conhecimento profundo acerca do espírito e que isso nos conduz a essa mansidão a que Jesus se referiu porque mansidão, desenvolver a mansidão em si mesmo é um processo que exige muita compreensão acerca do lado espiritual da vida. É abandonarmos as baixas faixas de vibração da matéria, não que elas não sejam importantes, elas são instrumentos e é isso que nós precisamos compreender, a matéria é apenas uma ferramenta, ela é um meio, ela é um instrumento para o aperfeiçoamento do espírito, mas nós, a humanidade como um todo, ainda fica presa àquilo que a matéria oferece e isso realmente não é salutar, isso cria grilhões, isso cria prisões que encarceram aqueles que assim se cometem e o que nós precisamos é da liberdade. Interessante que o próprio Jesus nos indicou o caminho para que nós conhecêssemos a verdade que ela nos libertaria. Então, num primeiro momento, nós precisamos da liberdade, precisamos conhecer a verdade, a compreensão, o estudo para que nos libertemos. Então, a liberdade é necessária. Nós nos libertamos num primeiro momento para depois nos aprisionarmos ao profundo dever de servir. Olha que interessante, a liberdade traz de uma certa maneira também um aprisionamento, só que é um aprisionamento de um espírito já liberto da matéria. Aprisionamento no sentido de que esse espírito então, já consciente de si mesmo, já conhecedor de si mesmo e de seu papel dentro da criação, ele se aprisiona então ao seu indemovível dever, que é o dever de servir na obra do Criador. Olha que interessante, né? Parece filosófico, mas é a profunda verdade, é a profunda verdade, é isso que nos informa a espiritualidade. Bem, mas é preciso um pouco de abstração, um pouco poder de abstração um pouco mais profundo para que nós então compreendamos essa paisagem espiritual que nos aguarda, né? E é lá justamente que se encontra essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurança significa beatitude muito mais do que felicidade que é muito mais do que prazer, né? Se pudéssemos dizer que a bem-aventurança é um prazer, nós diríamos que ela é um prazer então espiritual e não mais apenas material, passageiro, efêmero, impermanente, né? É um prazer que se reveste da própria eternidade, né? Olha que interessante, daí porque a beatitude, né? A própria bem-aventurança referida por Jesus e a mansidão aprendendo a ser brandos, pacíficos, nós atingiremos esse grau que juntamente a outros nos habilitarão a sermos então herdeiros da terra, né? Ou seja, permanecermos na nossa casa mesmo ela avançando em nível de evolução. Olha que interessante. Bem, feito então esse preâmbulo, né? Em que o espírito então ele sai de uma ignorância, De uma simplicidade em seus aspectos intelectuais e morais, né? E avança buscando a própria evolução, ansiando desde o início, né? Esse é outro ponto importante, ansiando desde o início pela felicidade, mas talvez, né? Ainda porque constrito, né? Porque ainda sob o influxo do poder que a matéria exerce, ele tem causado bastante sofrimento, né? Para si e também para aqueles que estão à sua volta. Então, ele anseia pela felicidade, mas ainda tem conseguido apenas gerar o sofrimento, né? Com as exceções que precisam ser ressalvadas. Muito bem. Então, se ele busca a felicidade, ele não deixa, né? Não tem deixado de causar o sofrimento próprio e alheio, o que nos mostra um comportamento paradoxal, né? Almeja um objetivo e acaba realizando o outro, mas isso talvez porque não saiba exatamente o que seja a felicidade, né? Muito possivelmente localizando-a no desfrute ou no deleite da matéria, desconhecendo que ela, a felicidade, é o prazer inefável do espírito que serve. De um modo geral, ainda trata com descrença, a humanidade ainda trata com descrença e indiferença as questões do espírito e da vida espiritual. Circunscrevendo, portanto, a existência, a sua existência, essa vida material no ínfimo espaço-tempo que medeia o berço e o túmulo, entendendo que a vida é esse espaço, né? Que compreende o berço e o túmulo apenas. Nada concebendo além desses dois marcos. Para esses irmãos adormecidos, o propósito da vida resume-se no imediatismo e na efemeridade da matéria, cujo sentido e significado, o da vida, quando eles se dão ao trabalho de conceber esse sentido e esse significado, eles concebem apenas que seja a busca do prazer ilusório para o corpo físico, né? Sequer escogitando, sequer pensando nos destinos da alma imortal. Olha que interessante. Então, é preciso que o homem saia, é preciso que nós saiamos da nossa identificação com o corpo. Nós não nos identificamos com o corpo e a mente, né? Nós precisamos nos identificarmos com o Criador. É preciso deixarmos de buscar a identificação com o corpo e com a mente para que, transcendendo, nós façamos essa busca de identidade com o próprio Criador. E o Espiritismo nos auxilia, né? Nesse sentido, com sua maravilhosa e esclarecedora doutrina. O homem ainda não compreendeu, né? Que o corpo, a matéria, serve ao Espírito, né? Todavia, né? Ele, homem, continua se comportando, Cultivando o servilismo do Espírito ao corpo, ou seja, o Espírito que serve ao corpo, né? Na sua visão ainda ensombreada, né? E aí, dessa percepção, né? Surgem todos os vícios, né? Que nós já conhecemos. Os principais deles têm a sua fonte no egoísmo, no orgulho e na vaidade, né? Opostos justamente da humildade e da caridade, né? que nós precisamos desenvolver. Bem, desse panorama, né? Que nós estamos falando, surge, né? Para o Espírito que já principia no despertamento, né? Ele surge, então, a necessidade do estudo, né? E a pouco e pouco ir conhecendo o propósito da vida, não da sua vida apenas, né? Mas, sobretudo, da grande vida universal, né? Aquela que se manifesta no universo, né? Em todos os pontos. Compreenderá gradualmente, né? Assim que é nobre ao homem buscar um significado, um sentido para a vida. todavia, isso se encontra apenas no plano do intelecto, não é? Esse sentido, esse significado. E, portanto, no plano ainda da matéria. A grande, se nós pudéssemos assim, né? Conceber, a grande vida imortal, ela é destituída de significado ou sentido particulares. Isso nos é ensinado pela espiritualidade. a grande vida imortal é destituída de significado ou sentido particulares. De sua compreensão, né? Compreendendo, né? Um pouco dessa grande vida imortal, compreensão essa que está além, né? Do processo intelectivo, né? É um processo de sentir, de sentimento, é um conhecer com o coração. Disso resulta que ela, né? Essa grande vida carrega em si muito mais que um sentido e um significado meramente humanos. Ela é a própria vontade divina em manifestação e nutrida por um sagrado propósito que é o da permanente evolução para além da forma. Olha que interessante, né? Não diz o Evangelho que no início, né? Deus criou o verbo, não é? Não é assim que está lá? O verbo é a vibração, né? É a vibração da mente do Criador, né? E essa vibração, ela desenvolve-se, né? Em manifestação, através das múltiplas e infinitas formas que nós encontramos no universo, que nós já encontramos, né? Temos aquelas que o homem ainda sequer sonha, né? Existirem. Então, essas formas sejam tangíveis ou intangíveis, alcançáveis ou não pela ciência, né? Alcançáveis ou não pela intuição, elas representam a manifestação, então, dessa vibração inicial da mente do Criador, da qual nós tomamos parte, né? Então, é preciso que nós pensemos, né? Que nós dediquemos um pouco mais do nosso tempo à realização desses estudos que nos remetem para essas dimensões, né? Que estão muito por detrás, muito além daquilo que a matéria tangível, palpável, pode nos oferecer. Para isso, então, como foi dito há pouco, é necessário o estudo, é necessário um compromissamento como aspirantes da luz, né? Que todos somos. Porque se nós nos resumirmos apenas à vida da matéria, né? Nós precisaríamos citar aqui aquele belo pensamento de os indígenas, né? Das tribos nativas norte-americanas, conhecidas por Black Foots. Então, eles dizem, né? Um pensamento deles, um pensamento muito verdadeiro, a propósito disso que nós estamos falando. Eles dizem assim, o que é a vida? É a pequena sombra que corre pela grama e se perde com o pôr do sol. Então, se nós ficarmos atados, né? Se nós ficarmos enleados apenas nos estreitos limites da vida física, nós seremos como essa pequena sombra que corre pela grama e se perde com o pôr do sol. Olha que interessante, né? Esses povos já muito adiantados do ponto de vista espiritual, né? Bem, e a doutrina, como foi dito também, a doutrina espírita é um poderoso auxílio para que nós principiemos a acordar dentro dessas realidades sublimes que envolvem a alma e o espírito humano. E o espiritismo, segundo nos informa Emmanuel, é um de seus livros, de suas obras, todas elas maravilhosas, esclarecedoras, que precisam ser não só conhecidas, mas profundamente estudadas por todos nós, porque a cada leitura, a cada estudo que se realiza, novos horizontes são descortinados. é como se fosse cada vez que realizássemos esses estudos, como diriam os gregos antigos, fosse uma propedeutica, ou seja, fosse um estudo inicial preparando para outro mais profundo. Bem, a missão, então, segundo Emmanuel, nos informa, a missão princípua, a missão principal do espiritismo é o esclarecimento das almas. O espiritismo, se ele foi percebido no mundo pelo seu aspecto da manifestação, pelo seu aspecto fenomênico, notadamente das mesas girantes, das mesas das quais emanavam ruídos, a tiptologia, que eram as pancadas, enfim, teve esse aspecto fenomênico, esse aspecto aparente, mas justamente para que o homem se despertasse para eles e, por meio deles, viessem, então, toda essa profundez de conhecimento que, posteriormente, foi nos trazido, seja, inicialmente, por Kardec e, depois, por todos aqueles que lhe seguiram o apostolado, Léon Denis, Chico Xavier, enfim, toda uma pleia de espíritos de grande estatura espiritual que, abnegados e, já tendo desenvolvido uma amorosidade muito grande para os seus irmãos da retaguarda, muitos deles, inclusive, sobrestaram, ou seja, estancaram a própria evolução, já podendo alçar a novos planos de evolução, se detiveram por amor à humanidade, permaneceram onde estavam justamente para nos auxiliar, vencer as barreiras vibracionais e nos trazerem aqui essas mensagens sublimes que, quando compreendidas, nos elevam, nos enlevam a esses páramos sagrados, mesmo estando aqui chumbados à matéria. Olha que interessante. interessante. Então, é necessário que nós rendamos a nossa gratidão, rendamos o nosso respeito e a nossa reverência a esses nossos irmãos. Interessante que Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, lá no item 8, ao fim do item 8, ele diz assim, acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Olha que interessante, né? Essa exortação de Kardec para todos nós. e depois ainda ele acrescenta, né? Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os Espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Interessante, né? Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter ouvidos de ouvir essas verdades supremas que esses nossos irmãos nos trazem, né? Porque senão é como se eles estivessem, como Jesus mesmo assinalou, jogando pérolas, né? Ali na lama. Então, não pode. Bem, na Bíblia, se nós formos olhar aí no texto sagrado, nós vamos encontrar, então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, né? O capítulo 5, todo ele sobre o sermão do monte, mais especificamente no versículo 5, nós temos, então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse herdarão a terra, conforme já foi explicado, é justamente o processo, né? De transição planetária, herdar a terra, mas não é herdar a terra atual, porque essa nós já estamos herdando, nós já estamos aqui, né? Mas herdar a terra é tornar o seu herdeiro na sua graduação cósmica, né? Dentro da sua escala evolutiva. Então, é permanecer aqui mesmo a terra se elevando, né? Em frequência dentro desse universo, fazendo ela, a própria terra, o seu plano evolutivo, né? Já previamente delineado, conforme também já foi dito. Então, nós estaremos saindo desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Onde haverá o predomínio do bem, né? Olha que maravilha de nós pensarmos isso, né? Onde haverá o predomínio do bem. E as últimas oportunidades, né? Como também nós já sabemos, estão sendo dadas, né? A essa multidão de espíritos, assim como para nós mesmos, de ter talvez uma última oportunidade reencarnatória para atingir pelo menos o mínimo de condição para permanecer nessa terra regenerada. Herdar, portanto, esse benefício que é justamente acompanhar a nossa casa no seio celeste, a nossa casa física, né? Bem, no salmo, interessante que Jesus, né? Ele se referiu muitas vezes aos salmos. Os salmos, nós sabemos que são os cânticos, os hinos ou os poemas, né? Que traduzem essa adoração, muitas vezes traduzem algumas verdades, né? Da espiritualidade e que segundo consta teria sido escrito ao longo de um milênio, né? Por volta do século 15 a.C. até o século 5 ou 6 a.C. Então, vários atribui-se a autoria dos salmos a vários autores, a vários profetas, o principal deles, quase que a metade dos salmos, a Davi, o rei Davi. E esse salmo que eu vou ler é justamente do rei Davi, que é o salmo 37, né? No seu versículo 11, ele diz exatamente o que Jesus disse, né? Depois, lá no seu sermão do monte. Então, o salmo diz assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Olha que interessante, né? Claro, o mundo de regeneração que é esse pelo qual nós estamos a caminho, né? E queira Deus permaneçamos, né? Façamos por merecer essa permanência. É um mundo de regeneração, ou seja, um mundo em que a paz entre os homens será nítida, né? Será uma realidade, né? É dito que ainda haverá algumas exceções, mas de caráter mínimo e ainda depois serão tomadas pela espiritualidade a providência, né? Para que esses nossos irmãos, então, se adequem dentro de um lar cósmico compatível, né? Com a sua realidade vibracional. Então, nesse momento de transição, pelo menos nos primeiros tempos, né? Dessa consolidação, ainda haverá essa diminuta perturbação no ambiente, né? Mas isso é explicado pela espiritualidade e nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. O importante é que os mansos herdarão a terra, né? Então, nós precisamos desenvolver essa mansidão, essa mansuetude, essa brandura em nós mesmos, né? E aí, expressarmos-nos perante a vida de uma maneira afável, de uma maneira amável, mesmo diante das turbulências que as pessoas, as circunstâncias nos oferecem, né? O fato, explicam também, né? Os grandes irmãos aí da espiritualidade, esses mestres maiores, explicam que o fato de nós buscarmos com veemência, com perseverança, né? Perseverança significa o máximo de honestidade possível, né? ser sério, ser sóbrio em relação a si mesmo no mais alto grau, né? De expoência que seja possível. Isso é a perseverança, né? Perseverança não significa teimosia, né? Antes de tudo, significa sabedoria, né? Em saber se comportar diante ou durante o processo de uma busca. Isso é a perseverança. bem, então eles, esses mestres, né? Nos ensinam que aquele que busca, né? Com assiduidade, com perseverança a luz, não que eles ficarão isentos das turbulências da matéria. Claro, isso não muda, né? De uma hora pra outra porque é próprio, né? De um mundo de expiação e provas. É deste mundo, é próprio deste mundo esse tipo de vibração, né? Então, nós não deixaremos de sermos defrontados por eles. O que muda é justamente a visão que nós temos sobre esses fatos, né? São fatos que não vão perturbar a nossa ordem interior. Muito pelo contrário, possivelmente nós estaremos contribuindo, né? Para que esses fatos, essas circunstâncias, né? Essas pessoas elas inclusive recebam de volta uma energia totalmente diferenciada daquelas que elas estão pretendendo nos entregar. Desculpem. E isso representa aqui um outro ensinamento de Jesus, né? Que é o apresentai a outra face, né? Jesus não estava de forma alguma querendo que nós nos martirizássemos. Não é isso. Quando ele diz para que nós apresentássemos a outra face é justamente para que nós apresentássemos a outra verdade. Se o mal é apresentado nós apresentaremos responderemos com o bem. É isso que Jesus nos ensinou. como ele ensinava por parábolas, né? Cabe a nós buscarmos o significado profundo daquilo que ele nos ensinou. Bem, nós temos também lá em Mateus ainda, né? No Evangelho de Mateus agora no capítulo 11 e nos versículos 29 e 30 Jesus mesmo dizendo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E encontrarei descanso para as vossas almas porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo aqui, né? Todos sabemos que jugo é originariamente representa uma peça de madeira que liga, né? Que vincula duas animalhas, né? Ou dois animais para que eles caminhem juntos, né? Essa é a função do jugo o jugo é uma peça de madeira essa é a origem, né? Mas Jesus claro que não estava se referindo a peça de madeira estava apenas simbolizando, né? Julgo o que Jesus estava dizendo é a vinculação, né? Não deixa de ser uma conexão uma ligação mas é a vinculação com a consciência crística com a sabedoria divina é unir é jungir a nossa consciência individual pequena diminuta fazer de tal maneira que ela então se vincule com a consciência crística a consciência do Cristo a sabedoria do Cristo presente no universo e é claro que isso é através de estudos através de boa vontade tudo isso que nós já falamos então esse jugo é justamente essa vinculação da nossa consciência individual com a consciência e a sabedoria crística e fardo quando ele se refere a fardo que o fardo é leve é justamente porque o fardo de Jesus é justamente a carga da liberdade que esse jugo proporciona olha que interessante quando nós nos estreitamos quando nós nos comungamos com a consciência crística e muitas vezes nós fazemos isso em alguns momentos em alguns segundos quando estamos em meditação enfim mas o ideal é que nós façamos isso recorrentemente aliás realizemos o céu aqui na terra então nós estaremos justamente unindo vinculando elevando comungando a nossa própria consciência individual com a consciência crística e aí o fardo que representa uma carga que geralmente representa um peso passa a ser justamente a liberdade por isso que ela é leve a liberdade que esse jugo então proporciona o fardo da consciência na matéria é pesado quando nós pomos depositamos fincamos a nossa consciência na matéria então realmente o fardo é pesadíssimo e isso e disso melhor dizendo todos nós já sabemos porque ele prende oprime enfim já o fardo da consciência no espírito é quando nós voltamos a nossa consciência para a realidade espiritual mesmo estando aqui na matéria utilizando portanto já com essa compreensão utilizando portanto a matéria como uma ferramenta como um instrumento e não como um fim em si mesmo nós então nos valemos da matéria então esse fardo a nossa consciência estando portanto no espírito essa consciência esse fardo é leve justamente porque ele traz a liberdade ele liberta olha que interessante esse esclarecimento da espiritualidade interessante que também se nós buscarmos são várias passagens do evangelho mas se nós buscarmos por exemplo em Lucas 21 19 na vossa paciência Jesus dizendo na vossa paciência possuir as vossas almas interessante Jesus não está fazendo uma cogitação ou não está supondo ou não está pretendendo quando Jesus diz possuir ele está usando a voz imperativa do verbo portanto a voz imperativa é aquela voz que afirma então ele está dizendo na vossa paciência possuir as vossas almas ele está afirmando se nós desenvolvermos a paciência passaremos então a possuir as nossas almas o que exatamente significa possuir a alma é justamente estar no comando ter o comando da sabedoria e não estar sob o comando da ignorância olha que interessante isso é possuir a alma é ser senhor de si não no aspecto dos vícios do mundo mas sim nos aspectos das virtudes da espiritualidade e ainda lá em João 16 33 Jesus diz assim eu vos previni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz neste mundo sofrereis tribulações mas tende fé e coragem eu venci o mundo bem temos aqui algumas poderíamos né aqui discorrer sobre algumas questões que essa afirmação crística né que Jesus fazendo sob o influxo do espírito crístico mas vamos nos deter apenas eu venci o mundo né o que é justamente o que é proposto no ser de brandos né ser de manso porque herdarás né herdareis né melhor dizendo o mundo né então Jesus disse eu venci o mundo esse mundo de provas e expiações né que era o mundo em que Jesus estava vivendo né naquele momento então vencer o mundo é preciso que nós também entendamos um pouco mais aprofundemos um pouco mais sobre essa questão que Jesus nos trouxe né vencer o mundo é superar né o que o que é próprio do mundo é a superação daquilo que é próprio do mundo próprio da matéria e vencer aqui não é subjulgar né alguém ou algo não é colocar-se acima de alguém ou algo né pela imposição da força é simplesmente alcançar a plena compreensão de que o mundo de expiação de expiação e provas é um celeiro abençoado abendiçoado de lições para o espírito em trabalho de assese né ou seja em trabalho de crescimento de evolução e sendo assim cabe cabe a esse espírito dele extrair a essência desse mundo né extrair a essência de seus ensinamentos e se por hipótese né apenas aqui por hipótese vencer pudesse adivir de uma batalha né como o nome sugere lá em cima eu venci né se por hipótese né essa palavra então pudesse nos remeter a uma batalha essa batalha necessariamente seria interna nas plagas da própria alma nos páramos da própria alma e jamais nos campos exteriores ao ser a batalha exterior decorre da ignorância ensombrecida a batalha interior da sabedoria iluminada vencer o mundo é assimilar todo o aprendizado por ele oferecido transcendendo-lhe os impositivos de atração para as encarnações compulsórias saindo né aqui no dizer de outras filosofias antigas né saindo do ciclo da vida e morte ou da roda de samsara enfim é alcançar a condição evolutiva para espiritualizar a matéria e não mais ter o espírito por ela materializado olha que interessante então é preciso que nós realmente pensemos a respeito de tudo isso lá no capítulo nove do evangelho segundo o espiritismo já fica a recomendação aqui para os amigos se quiserem dar uma olhada lá é um capítulo todo dedicado a essa bem-aventurança a que nós estamos aqui hoje humildemente conversando sobre ela é o capítulo nove então do evangelho segundo o espiritismo bem-aventurados os que são brandos e pacíficos lá são tratados temas como a afabilidade a doçura a resignação e a paciência bem aliás a paciência é uma lei se nós entendermos bem o que está escrito lá ela é uma lei a paciência e nós não podemos como já sabemos nos furtarmos as leis de Deus mais cedo ou mais tarde precisamos portanto desenvolvê-las em nós mesmos bem em resumo se nós olharmos aqui pelo texto bíblico pelos evangelhos em resumo Jesus ensina com a autoridade de sua experiência sobre a inafastabilidade sobre a imprescindibilidade da mansidão para a elevação do espírito na escala evolutiva e parece até um silogismo ou seja parece até uma proposição lógica aquela que nós aprendemos na escola esse ensinamento de Jesus porque se nós juntarmos as passagens do evangelho nós vamos compreender exatamente isso que a mansidão faz como uma virtude em potência que nós já temos precisamos precisamos realizá-la e no trabalho do cotidiano que nós fazemos isso porque afinal de contas estamos matriculados numa grande escola e também num grande hospital que é o planeta então nós vamos ver exatamente isso que desenvolvendo essa virtude da mansidão dentre outras nós estaremos herdando a terra e o próprio Jesus nos deu o próprio exemplo porque ele disse assim eu vou fazer um resumo ele disse assim bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra depois ele diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e depois ele conclui eu venci o mundo então ele não está falando de conjecturas de hipóteses de suposições ou de ilações ele está contando para nós a própria experiência ele está dizendo que os mansos herdarão a terra e ele depois ele diz aprendei de mim aprendei comigo que sou manso e humilde porque eu venci o mundo olha que interessante então ele está passando para nós a própria experiência bem nada mais claro para o homem basta-nos a paciência a boa vontade o bom ânimo a fé a coragem e tudo isso aliado ao estudo edificante e isso resulta claro no processo da autoiluminação é preciso que se desenvolva ou desenvolvam os frutos do espírito como asseverou o apóstolo Paulo aos gálatas porque os frutos da matéria nós já sabemos são todos esses que nós temos aí a nossa volta o ódio o rancor a falta de humildade a prepotência enfim isso resulta em guerras em fratricídios enfim tudo isso que nós já sabemos mas os frutos do espírito o Paulo Paulo de Tarso ele na sua carta na sua epístola aos gálatas ele muito bem nos trouxe lá no capítulo 5 versículos 22 e 23 ele diz assim mas o fruto do espírito é o amor a alegria a paz a paciência a amabilidade a bondade a fidelidade mansidão e o domínio próprio então foi isso que Paulo nos afirmou como frutos do espírito ou seja nós precisamos desenvolver essa virtude ou essas virtudes que ele citou aqui em nós mesmos e desenvolver essas virtudes significa realizá-las tirar da potência que nós já temos e realizá-las e isso é um trabalho do cotidiano e que nós estamos tentando fazer já há milênios durante incontáveis encarnações que nós já tivemos um mestre da espiritualidade recente um mestre indiano um yogi enfim Yogananda para Hansa Yogananda ele diz assim que os que são mansos e humildemente receptivos prestemos atenção quando nós lemos esses textos só um parêntese quando nós lemos esses textos desses grandes mestres como esses que acabamos de ver acima e mais esse e outros nós precisamos beber aurir e embriagarmos do sentido profundo de cada palavra porque senão nós ficaremos apenas na superfície da mensagem e todo o seu lado espiritual a profundeza espiritual está por detrás está no espírito digamos assim que cada palavra encerra então ele diz assim os que são mansos e humildemente receptivos atraem o invisível auxílio dos anjos beneficentes das forças cósmicas que lhes concedem bem-estar material mental e espiritual assim os mansos de espírito realmente herdam não apenas toda a sabedoria mas juntamente com ela também a terra olha que interessante né então é é algo que reforça né aquilo que nós estamos falando sobre o evangelho é há um espírito que psicografa e que atribui-se né ele mesmo atribui-se o nome de Hermes né é um nome bastante sugestivo né pra quem estuda espiritualidade e ele mesmo afirma que teria vivido né durante o período e participado inclusive das escolas iniciáticas do antigo Egito né do antigo Egito as escolas de sabedoria e ele tem psicografado com o médium do sul Roger Bottini Paranhos aliás são obras magníficas essa é uma delas né que chama a nova era justamente fala sobre as condições que nós precisamos estar atentos e desenvolver para que possamos né permanecer na vibração que o planeta alcançará em breve né porque senão seremos assim como aconteceu com os nossos irmãos de capela né nós seremos degredados seremos exilados para um planeta compatível com o nosso nível de vibração assim como foram aqueles nossos irmãos de capela que não conseguiram acompanhar a evolução da casa espiritual em que viviam e tiveram de então ser conduzidos né a um planeta que estava em níveis inferiores a aquele mas tudo isso também tem um propósito né porque aqui eles vieram como nós sabemos e auxiliaram muito nas questões da evolução tecnológica né do planeta enfim né isso data de milênios milhões de anos né segundo consta consta eles teriam vindo pra cá durante a quarta raça né meados da quarta raça humana e aqui nós não estamos falando de raça amarela branca não é isso são raças mães né como são chamadas na época inclusive dos atlantes né mas isso é uma outra questão é só pra situar aqui né pra contextualizar o que nós estamos dizendo então esse espírito Hermes né ele diz assim em algum momento desse livro a nova era ele explica assim é hora de um homem compreender que o estágio do amor e das virtudes cristãs transmitido a humanidade por Jesus está por encerrar-se não havendo mais tempo para adiar a necessária transformação espiritual voltada para esses sublimes conceitos em breves décadas estaremos ingressando definitivamente na nova era onde novas metas direcionadas ao progresso espiritual e humano deverão ser conquistadas e nesse novo ciclo de crescimento espiritual somente os eleitos do Cristo terão lugar no banquete de luz e felicidade prometido pelo grande mestre em sua inesquecível passagem pelo mundo dos homens lembremos portanto o amorável alerta de Jesus bem-aventurados os mansos e puros de coração pois estes herdarão a terra interessante né e para que nós já caminhemos aqui para finalização né eu trouxe também um trecho aqui de um livro de Chico Xavier psicografado né juntamente com o espírito Néio Lúcio Néio Lúcio também um espírito aí milenar de uma evolução bastante razoável né segundo consta esse espírito ele já é teria acompanhado Emmanuel né lá há milênios né consta inclusive é do livro cinquenta anos depois consta ele participou né como personagem né do livro cinquenta anos depois do livro renúncia e também segundo consta recentemente ele encarnou aqui no Brasil né dentro de um projeto educacional né dentro de um projeto de educação ele foi um professor né e o filho dele era chefe né do Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo quando Chico trabalhava naquela fazenda na fazenda modelo então interessante né são interessantes né essas informações porque nós vamos amarrando tudo né vai tudo sendo montado né como um quebra-cabeça e esse espírito né e o Lúcio usou esse nome justamente porque lá em cinquenta anos depois ele era viveu né naquela época cinquenta anos depois daquele livro né de Emmanuel que foi há dois mil anos né ele viveu como Quineio Lúcius né Quineio Lúcius então ele trouxe esse nome de Néio Lúcio aqui durante a psicografia bem é o nome dele aqui era outro claro né era salvo engano Arthur Joviano salvo engano Arthur Joviano bom mas isso não importa nomes não importam o que importam são as mensagens então ele diz né num livro psicografado com com Chico Xavier ele ele diz assim né justamente comentando essa passagem né daquele que precisa ser brando precisa ser pacífico e ele conta que é um episódio em que Jesus né estava reunido com seus apóstolos não consta isso do evangelho né é mais particular Jesus na intimidade com seus apóstolos em casa de Pedro estavam lá e foi perguntado pra ele né justamente por que que Jesus estava né pedindo pra que a pessoa fosse branda fosse paciente etc etc né estavam dando um outro entendimento ao que Jesus realmente quis dizer e aí então ele diz assim e o Cristo sorriu como tantas vezes e enunciou calmo então Jesus dizendo enganaram-se todos naturalmente eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade nem da covardia que se veste de cordura cordura é um termo que significa de gênio manso pacífico né aquele que não conflita que não diverge vem da palavra cordato né que em última instância é de coração né tem origem coração no latim né e por ter origem no coração ali está a sabedoria né então ele diz isso né e aí ele continua Jesus continua né então ele não fez né apologia da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se as conveniências humanas as criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios né aquele de enganar né se fazer calmo se fazer paciente justamente quando quer atingir um objetivo contrário né então as pessoas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos exaltei na realidade a cortesia de que todos somos credores uns dos outros bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que os solicita sem saber o que pede lindo né abençoados os que repetem mil vezes a mesma lição sem alarde para que o próximo desaproveite a influenciação na felicidade justa de todos bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre o sábio e o inculto o bom e o mal com espírito de serviço e entendimento dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades e deixando sinais de melhoria de elevação bem-estar e contentamento por onde cruzam em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo lindo né bem o horário já está se exaurindo né e nós precisamos encerrar muita coisa ser dita enfim né é maravilhoso lermos textos assim tão esplêndidos tão profundos né tão penetrantes né de espiritualidade e às vezes nós até né sentimos uma alegria e sorrimos durante a leitura porque vamos imaginando né tudo aquilo que está sendo dito ali né toda aquela ideia que está sendo trazida né ali nas apertadas palavras né para que nós entendêssemos ou as entendamos bem então é preciso como diz também né lá no livro pequeno príncipe né aliás fantástico livro né pequeno príncipe naquele encontro que o príncipezinho né o pequeno príncipe faz com a raposa né talvez os amigos irão se lembrar né ao menos aqueles que já leram o livro quem não leu fica aí também recomendado mas quando ele encontra com a raposa né raposa é tem o significado de astúcia né enfim mas ele se encontra com a raposa né gostou da raposa né dentro da sua aparente ingenuidade né do pequeno príncipe e ele quer brincar com a raposa né e a raposa diz pra ele que não né e ele fica chateado enfim mas a raposa explica né que é preciso que ele primeiro né antes de brincar com ela é preciso que ele primeiramente a cative né e aí ele pergunta né dentro da sua ingenuidade aparente conforme disse né o que é cativar né ele pergunta a raposa e a raposa dá uma resposta esplêndida que serve aqui pro nosso estudo ela diz que cativar é criar laços cativar é criar laços tornar ou tornar-se necessário olha que coisa linda né esse ensinamento aliás o livro todo é um ensinamento né então cativar é criar laços e aí nós podemos né imaginar né aqui dentro do nosso estudo o que nós estamos efetivamente cativando né na nossa passagem na nossa romagem o que nós estamos cativando a ilusão né ou a realidade estamos estreitando laços né estamos nos tornando necessários né para a ilusão ou para a realidade estamos cativando a aparência ou a essência de tudo estamos cativando os excessos ou estamos cativando o comedimento a razoabilidade nós estamos cativando a volubilidade ou a constância enfim estamos cativando a irascibilidade né a raivosidade ou a brandura proposta por Cristo como né nós estamos terminando de estudar né no dia de hoje a brandura é um dos aspectos da humildade redentora do Espírito que firmemente busca a percepção de Deus em si e a partir de si mesmo experimentando assim uma das bem-aventuranças reveladas pelo mestre amigo né então é isso que nós precisamos compreender né espero que dentre muito que precisava ser dito ainda a respeito mas talvez numa outra oportunidade nós vamos aqui encerrando eu espero ter despertado ainda que minimamente né com esse tema a atenção dos amigos para essas verdades né que sobrepairam que estão além do plano físico e que nós não encontramos aí pelas esquinas né nós precisamos realmente buscar dentro de filosofias sérias né quais ou qual essa né a do Espiritismo que nos apontam né esses caminhos né nos dão essas direções não é questão de seguir um mestre aliás o verdadeiro mestre ensina que ele não deve ser seguido ele é apenas uma placa ele é apenas um indicativo né em que aponta direções porque a caminhada cabe a cada um de nós olha que interessante bem então realmente espero ter contribuído aí pro processo né de raciocínio processo de reflexão de cada um dos amigos agradeço outra vez pela atenção pela paciência de todos e vamos a nossa prece final vamos elevar o nosso pensamento agradecendo novamente a Deus por mais esses momentos de estudo em que tivemos o envolvimento em que tivemos o auxílio a intuição dos amigos da espiritualidade e se algo não ficou plenamente compreendido é por déficit desse instrumento aqui que falou aos amigos no dia de hoje e não pela grandeza dos ensinamentos gratidão também aos mentores da nossa casa espírita aos mentores dos nossos lares ao nosso mentor em particular esses abnegados irmãos que nos auxiliam a todo momento nos intuem nos inspiram e muitas vezes nos conduzem pelas próprias mãos que as nossas águas permaneçam magnetizadas com os inflúvios com os lenitivos medicamentosos da espiritualidade de forma a atender em algum nível dos nossos corpos de manifestação as enfermidades que ainda possuem e que o esclarecimento a busca o anseio pelo conhecimento possa estar sempre presente e cada vez mais nos nossos corações que Jesus nos abençoe a todos e que busquemos a mansidão do mestre amigo em todos os momentos que assim seja obrigado a todos e até uma próxima oportunidade fiquemos com Deus 吗 ou 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 Obrigado.